Como é que é o nome do Gold no Fortnite? Do nome do quê? Do dinheiro do Fortnite. É... ZP? Não. V-Bucks. 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 Nossa, Fortnite, naquela época dava dinheiro, mano. Quando eu comecei a ganhar grana com Fortnite, eu parei de gostar de jogar o jogo e parei de gravar. Ah, mas isso tinha que fazer por profissão mesmo. Eu fui muito burro, mano. Não, mas eu não me arrependo, não. Ah, tudo bem, mas você é novo. Não me arrependo, não. Porque aí o canal começou a dar certo. Tipo, eu tinha 300 mil inscritos no Fortnite. Tá ligado? Certo. Aí eu troquei e começou a dar certo. Mas, tipo, se comparar o que eu ganhava com 300 mil inscritos e hoje em dia com 2 milhões, eu ganhava, tipo, o dobro antes. É, sim, sim. Tipo, e é estranho pensar nisso. Tipo, 300 mil, 2 milhões. Não, mas daí se chama público nichado. Às vezes você tinha 300 mil muito engajados e falava, ah, usa meu código do apoiador. A galera usava. Agora, de repente, você fala isso, ó, galera, vai lá no Fortnite. Tem gente que vai falar, o que é Fortnite nesse público novo que você trouxe? Porque virou uma salada. Virou. Falar nisso, de Fortnite, quem eram os seus players preferidos de Fortnite? Mano, eu nunca fui muito, tipo, de ver a rapaziada do cenário competitivo. Eu curtia mais a galera de entretenimento. Aí era, tipo... Tipo o Flakes, tá ligado? Ele não jogava bem. Tipo, ele podia jogar bem, mas era mais... O foco dele era mostrar as paradas. Aí eu gostava, tipo, dos parças, que eram os camaradas que gravavam comigo. Invenção, que é o da Amazonas. Tipo, eu nunca gostei, assim, tipo, de profissional, tá ligado? Eu gostava de zoeira, eu sempre vi de zoeira essas paradas. Quer dizer, você disse que o Flakes não jogava bem antes. Ah, mas ele não joga, não. Nem hoje em dia. Mas ele sabe. Ele sabe. Não, eu gravei um vídeo com ele, pô. Nós tiramos um X1, eu tava sem jogar tem um ano. Acho que eu ganhei dele. Não gravou. Pô, tá ligado? Pô, o Flakes é um cara de gente boa, viu? Ele é, mano? Que cara de gente boa, velho. Pô, nós foi pegar pra gravar, nós ficou conversando mó tempão. É, não, e ele é um cara que se um dia você quiser ir de bicicleta desde a Joinville... Ele vai te atender muito bem com as lanchas dele. Com as lanchas dele. Ele me disse que ele tem lancha. Mano, eu andei. Eu fui lá, eu queria. Você virou o velho da lancha. Virei o velho da lancha. O Flakes foi o responsável por um dia eu poder ter sido o velho da lancha. Que foda, mano. Porque ele me deixou à vontade naquela lancha que eu tava me sentindo dono já. Nossa, ter uma lancha deve ser muito foda. Não, ele é muito foda. Ele, a rapaziada que anda com ele... Fazer churrasco em alto mar. E eles são esforçados. Se bem que não tem mar lá em Joinville, né? Lá é lago. Lake. É? Join Lakes. É. Não, lá não é cidade praia, né? Joinville, não é. Pô, então pra botar uma lancha lá tem que ter dinheiro mesmo, né? Porque vai ficar andando em círculo. Mas é que aqui em São Paulo tá muito comum os caras pegarem um lote enorme, fazendo interior, umas casas... E encher de água. E encher de água no meio pra galera colocar barco, jet ski, tá ligado? Caralho, isso é foda. Tem umas marinas fakes, tá ligado? Eu queria comprar um jet ski, mano, só que minha cidade não tem. Não tem nem lago lá? Tem não, tem esgoto só no máximo. Não tem nada lá. Tipo, nada, nada. Tipo, de mar, assim. Nem McDonald's. Nem McDonald's. Nem Burger King. Porque eu fico mais triste. Burger King teve esses meses pra trás. Chegou. Você viu? O Burger King tá chegando em mais lugares que o Mac já. Eu acho que o Burger King vai pegando a cidade de interior agora, tá ligado? Deve ser uma franquia mais barata também. É, deve ser uma franquia mais barata. É verdade. É verdade. É uma franquia mais barata. E tá bombando lá. O que é isso aqui? Põe aí de novo. Não, vou trocar de posição. O que é isso, cara? Parece que eu tô de seis meses. É que a gente tá confortável aqui, Gordox. Esse que é o esquema. O esquema é ficar no conforto. Na postura. Quem que é... Quem que é, cara? Lucetra. Lucetra é uma mina que eu gravava também. Eu já cheguei a gravar com ela. Conheceu bem? Conheci um bocadinho. Luana, te amo, meu amor. Você é tão linda. Ainda bem que você falou longe. Minha namorada é linda. Ih, você falou longe do microfone. Luana não ouviu. Ai, Luana, foca em mim aqui, ó. Mulher linda. Mas a Lucetra, eu gravava com ela. Aí o pessoal ficava, vai virar casal. Mas você beijou ela, né? Rolou esses lances aí. Essas brincadeirinhas. Coisas do passado. Coisas do passado. E outra. O importante é o seguinte. Toda mulher começa com luz e se apaixona. Exato. Exato. Exato.